Conheça os personagens mais inteligentes do universo Marvel. Ter uma inteligência elevada nos quadrinhos também é um super poder. E algumas das pessoas mais brilhantes da Marvel levam isso realmente a sério. Quando a gente fala de gênios nos quadrinhos, são realmente muitos gênios, capazes até de voltar no tempo e descobrir dimensões completamente diferentes. Confira os personagens mais inteligentes da Marvel. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, e também deixe o seu like, e bora pro vídeo. Peter Parker Nosso querido Homem-Aranha sempre foi o nerd da escola, e uma de suas maiores características de personalidade é exatamente essa. Peter é um grande gênio nas áreas de biologia e genética, e foi capaz até de inventar o próprio fluido de teia. Valéria Richards Valéria com apenas 3 anos de idade já demonstrava ser uma super gênio, rivalizando em intelecto inclusive com o seu pai, Reed Richards. Na verdade, Valéria acredita que seja até mais esperta que seu pai. Apesar de por décadas os fãs especularem que a sua grande inteligência ainda na infância se deve a um poder mutante, nunca foi confirmado que ela é detentora de um gene X. Vale destacar que seu irmão Franklin é não apenas mutante, mas um de nível ômega. Teixala Teixala teve sua educação nas melhores universidades da Europa e dos Estados Unidos, é formado como físico. É capaz de manipular Vibranium, um metal raríssimo capaz de absorver ondas sonoras e impactos. A inteligência do Pantera transformou Wakanda em uma das nações mais avançadas tecnologicamente. Amadeus Shaw O menino prodígio da Marvel, Amadeus já foi capaz de invadir e hackear o computador de Reed Richards e descobrir alguns planos de Richards como membro dos Illuminati, como por exemplo o fato de terem enviado Hulk para o espaço. De acordo com Ankh-Pin, Shaw é a oitava pessoa mais inteligente do mundo. E eu quase esqueci de mencionar que atualmente ele é o Hulk. O auto-evolucionário Auto-evolucionário, provavelmente o maior geneticista vivo na Marvel, desde jovem fazia experimentos com manipulação de DNA, fazendo com que seu cachorro de estimação se transformasse numa criatura humanoide. Depois de mais velho e muito mais inteligente, o auto-evolucionário foi capaz de criar uma raça inteira de criaturas híbridas de humanos com animais. Bruce e Benny A genialidade de Bruce no ramo de radiação e genética pode não ter trazido bons frutos para ele, já que do ponto de vista dele, isso causou com que ele fosse amaldiçoado a viver para sempre como o gigante verde enfurecido, Hulk. Mas isso não tira o mérito de Bruce em ser um grande gênio e o maior especialista em radiação gama. Senhor Sinistro Um geneticista com intenção de cooperar com a ascensão de Apocalipse, Nathaniel Essex logo se tornou uma versão distorcida e doentia de Charles Darwin, deixando de lado todos os escrúpulos para chegar aos seus fins. Com uma mente fenomenal, não há experiências terríveis demais para Nathaniel. Além disso, ele se mostrou um homem extremamente paciente e dedicado em seus planos a longo prazo, como podemos ver pela sua manipulação da família Summers ao longo de décadas. Charles Xavier O líder dos X-Men, assim como a maioria dos membros dos Illuminati, é uma das mentes mais brilhantes de seu tempo, e isso nem se deve ao fato de ele ser um dos maiores telepatas. Ele realmente possui um intelecto muito grande vindo de suas pesquisas de genética para entender o gene mutante. Kang, o Conquistador Kang vem de um futuro muito distante da humanidade, e sua inteligência é tamanha que permitiu o personagem construir uma máquina de viagem temporal. A cada nova viagem que Kang realiza no mundo, sua fonte de sabedoria aumenta, de modo que, muitas vezes, ele não conclui seus planos por vontade própria, e não por ser impedido por algum herói, ainda que isso também aconteça. Doutor Destino O regente da Latéria, inimigo mortal do Quarteto Fantástico e um dos vilões mais perigosos da Marvel, o Doutor Destino era um dos maiores rivais de Reed Richards na faculdade quando se tratava de intelecto, e foi justamente quando Reed tentou mostrar para Vitor que ele estava errado, que tudo desandou. Desde então Vitor tem se aprofundado cada vez mais nas mais diversas áreas de conhecimento até mesmo em tecnologias alienígenas e magia. Tony Stark Conhecido como Homem de Ferro, Tony Stark é um supergênio que se formou no MIT aos 17 anos e se revelou um prodígio da engenharia mecânica. O herói usualmente recebe a alcunha de futurista, por estar sempre um passo à frente, atento às tendências. Seu intelecto é tão avançado que enquanto usa sua amadura consegue conversar, lutar e processar informações ao mesmo tempo. Além de um grande engenheiro mecânico, sendo capaz de construir, arrumar e operar qualquer aparato tecnológico, ele também se destaca no cenário empresarial, é ótimo estrategista e poliglota. Reed Richards O conhecimento de Reed é tão vasto que ele domina as seguintes áreas da engenharia, elétrica, mecânica, aeroespacial, eletrônica e química. Também é um notório especialista em física e biologia. A construção de Richards para a ciência do universo Marvel é inestimável, pois foi ele quem descobriu a zona negativa e estabeleceu conceitos para viagens extradimensionais e temporais. O que o torna também especialista no que diz respeito a outras dimensões? O que você achou dos personagens mais inteligentes da Marvel? Deixe nos comentários o que você achou do vídeo dos personagens mais inteligentes da Marvel, e se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, e deixe o seu like. Vou ficando por aqui, um abraço até a próxima.